Por ser de lá do sertão, Lá do cerrado, Lá do interior do mato, Da Caatinga, do Rosado. Eu quase não saio, Eu quase não tenho amigo, Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, Na certa, por isso mesmo, Não gosto de cama mole, E não secundar sem torresmo. Eu quase não falo, Eu quase não sei de nada, Sou como reis desgarrada, Nessa multidão boiada, Caminhando a esma. Eu quase não sei de nada, 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 Por ser de lá do sertão Lá do cerrado Lá do interior do mato Da Caatinga do Roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Oh, oh, oh Oh, oh, yeah Oh, yeah Oh, oh, oh Se entrega por isto Eu não me entrego, não Eu não sou passarinho Pra viver rapidinho Se entrega por isto Eu não me entrego, não Não me entrego ao penino Não me entrego ao capitão Eu me entrego só na morte Só na perna, não Se entrega por isto Eu não me entrego, não Eu não me entrego, não Eu não sou passarinho Pra viver lá na prisão Se entrega por isto Eu não me entrego, não Eu não me entrego, não Eu não me entrego, não Não me entrego ao penino Não me entrego ao capitão Se entrega por isto Eu não me entrego, não Eu não me entrego, não Eu não me entrego, não Eu não me entrego Ele nunca me entrego Vai forte são os poderes do povo Para ver até o sol, raiá Mataram Turisco, balearam dadá Barreão barreão ao può Barreão até só raiá Mataram Turisco, balearam dadá O sertão vai brilhar E o maria sertão O sertão vai brilhar E o mar vira sertão Na falta da minha história é verdade imaginação Espero que o senhor tenha tirado uma lição Que assim mal dividido esse mundo anda errado Que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo Não é de Deus nem do diabo Não é de Deus nem do diabo E a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo E a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo É do homem, não é de Deus nem do diabo Come on boy E a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo E a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo E a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo E a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo